Passando aqui pra avisar que o canal dos participantes está aí na descrição, mano, vai lá, dá uma força pra motivar eles ainda a continuar gravando mais episódios dessa série comigo, é isso aí, falou, vai lá. Pessoal, é o seguinte, já começa esse vlogzão aqui, mano, no meu quarto, por quê? Porque eu acabei de acordar, velho, a noite foi longa, por quê, mano? Porque ontem, como vocês viram aí, velho, eu, não, foi tanta coisa, mano, que eu fiquei até cansadão, velho, o Skyline, já tiramos o ferrugem, como vocês viram, né? Se você não tá acompanhando, mano, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, eu comprei um Skyline R34 velho, só a carcaça pra consertar, mano, e é tipo um projeto, um projeto restauração, e mano, já fizemos o primeiro passo dele no episódio 27, olha, ontem mesmo eu gravei dois episódios, aí teve o episódio que eu gravei com o meu carro no Valogado, velho, que eu capotei ele, mano, meu Deus do céu, vou até mostrar pra vocês, aqui, ó, aqui, ó, nossa, mano, faz, eu não tô nem ficando muito na minha casa, Então eu já tô, tipo, perdendo aqui pra onde é que ando e tal, já tô perdendo até o costume aqui, olha só, mano, aquele cirouquinho ali, ó, pra quem não sabe a história, meu lance, ele nem tá aqui, nem tá aqui, por quê, velho? Porque eu parei de andar com ele, porque ele tá com um problema na documentação, ó, eu tive que alugar outro carro aqui, mano, que é aquilo ali, pra fazer uns corre aí, mano, e hoje vai ser o seguinte, calma, deixa eu passar aqui, isso, hoje vai ser o seguinte, hoje, mano, a gente vai viajar pra ir buscar peças para o Skyline, sim, mano, Lá na cidade de 26, se é bom dia, mano, muito longe, cara, então, hoje eu não vou sozinho, eu vou com o Diego lá, o meu mecânico que tá, tá cuidando aí do GTR, mano, e é isso, já vou tomar o queimou, o cafezinho da manhã, me preparar, porque já tá ficando tarde, já tô ficando atrasado, então, velho, vou encontrar o Diego lá na oficina, e a gente vai partir pra essa viagem muito louca, e quero que você acompanhe, então assista até o final, que, mano, esse episódio vai tá muito brabo, vai tá mesmo, eu prometo, então assista até o final, E é isso aí Fala, Diego Fala, meu querido E aí, mano, tudo bom? Tranquilo E aí, mano? Como que você tá, irmão? Tô bem, tô bem, Diego E aquelas peças lá que a gente ficou de ir buscar? Então, aí eu liguei pro fornecedor já, combinei com ele, aí ele tá esperando a gente lá, eu falei que por essas horas mais ou menos a gente ia lá buscar as peças Ô, e ele falou aí, é, aonde é que é o local, por onde que é? Falou sim, é, lá na City 2, é um pouco longe, hein? Nossa, e pra City 2 com o carro, hein? Nossa, eu soubesse eu tinha pegado um carro melhor É, então, vamos com os dois carros, porque é bastante peça, aí dá pra nós trazer nos dois Tá, mas você vai com qual? É, com esse Peugeot aqui? É, meu carrinho do dia a dia, esse Peugeotzinho aqui Nossa, eu... Meu carrinho do dia a dia E ontem eu te falei que eu ia pegar... É, nossa, velho, eu percebi que esse carro tá meio famoso, que ontem eu ia pegar um também, lembra que eu te falei? Só que aí não deu certo É verdade Ele é um carrinho titular, aí apareceu aí no preço barato, aí eu comprei Nossa, tá barato mesmo, eu ia pegar também, mas não deu certo Então eu peguei esse ciruca aqui, que é um carro até legal pra viajar Então, é... Ô, tá... Tem hora aí, mano? Tem horário pra gente chegar lá? Não, não tem horário não Ele falou que ia ficar esperando a gente lá, que ele fica lá o dia inteiro Ah, beleza, então Deixa eu te falar Deixa eu te falar, lembra que eu tinha combinado com o Nicasord de arrumar um carro pra ele? Nossa, sim, foi mesmo Então, aí eu vou ligar pra ele e pra ele ir com a gente Porque, de repente, a gente encontra um carro pra ele lá O fornecedor lá tem uns carros lá também, de repente, dá Ah, tô ligado, tô ligado A gente acha um carro pra ele Tô ligado, tô ligado Ô, e deixa eu te perguntar, cadê o Escalha aí? Então, eu mandei pra tapeçaria, irmão Pra poder arrumar o astralho dele Pra colocar um carpete Ah, entendi É, então, pra poder estofar o volante e tal Que estofado que tava, eu não tava achando da hora, não Aí eu mandei pra tapeçaria Aí ele vai ficar lá o dia inteiro Como a gente ia lá buscar as peças Aí eu mandei ele pra lá, foi até bom Ah, muito top Ô, vai ficar da hora o Skyline Pô, vai sim, cara Eu tô dando mó talento E a rapaziada que faz o serviço terceirizado pra mim é boa também Faz o serviço de qualidade Vai ficar bom Boa, boa, é isso Então, vamo lá, vamo lá Ô, e o Nikas, ó Ele já tá lá esperando a gente Ou a gente vai ter que pegar ele aí em algum lugar? Ou ele vai de carro com alguém? Então Eu falei que ia ligar pra ele Aí a gente passa lá e pega ele Ele vai com você, mano Pode ser? Ah, pode ser, pode ser Porque eu vou te carregar a peça só Aí como esse carro seu de passeio A gente usa a parte de trás dele E o meu a gente lota mais, entendeu? Sim, sim Eu vou ligar pra ele aqui, beleza? Beleza, beleza Pode ligar aí Vou ligar aqui só um minuto Tá, tá Nossa, olha essa interna, pessoal Alô, Alô, Alô Alô, Alô Já tá ligando ali pro Nikas Opa Nikasord? Diego? Tá me ouvindo? Poxa, mano O cara perdeu o Mustang, velho Nossa, o Mustang mó lindo Lembra que eu te falei que a gente ia ver se achava um carro pra você? Opa, lembro sim, meu amigo Então, eu e o Alisson ali, a gente vai buscar umas peças pro Skyline dele Aí é o seguinte, não quer ir com nós pra ver se nós arrumamos um carro lá? Opa, só se for agora, meu amigo Eu mandei o Skyline dele pra fazer um trampo ali no estofado Então, hoje eu tô com tempo Ainda passa e a gente pega Ah, tô ligado Ô Você vai tá na onde? Eu tô aqui no ponto de ônibus, mano Tava indo fazer uns corre, mas vou abandonar esses corre aí Vou com vocês lá ver meu carro, tá ligado? Beleza, beleza, beleza Ô, Alisson Você lembra onde é o ponto de ônibus? Sim, sim, sim A onda eu deixei ele, não foi? Beleza Isso, então beleza Vamos lá buscar ele lá, então Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá É isso aí Partiu Vamos lá Pode ir na frente isso aqui Beleza Aqui por baixo, né? Chega lá, né? Por aqui É, por baixo é mais rápido Beleza É isso aí, pessoal Vamos lá buscar o Nikazord Porque a viagem vai ser longa E, mano Vocês viram lá, acompanharam aí no episódio anterior Que ele perdeu o Mustang, velho Mustang mó bonitão, mano Bateu, fugiu da polícia e perdeu Mas é isso, é isso Tomara que ele consiga outro carro E olha, eu acho que ele tá ali na frente, hein? Vamos ver É ele, é ele Aqui, ó Opa, e aí? Opa Tudo bom, Alisson? Tudo bom, mano Vai acompanhar a gente aí nessa viagem Ah, se vou, cara Não perco nem a pau Ô, e aí? Será? Mano O Diego falou que o cara Talvez ia ter uns carros lá pra fazer uma proposta, hein? Ô, e eu tô torcendo aí pra que você consiga Opa, cara Tô precisando, mano Já tem umas corridas agendadas aí, cara Nossa Antes do meu carro quebrar, tá ligado? Eu não posso ficar sem corrida Ô, mas Qualquer coisa aí que você precisar Seja lá dinheiro, alguma coisa aí, ó Só falar, mano Ah, e sim Tamo junto, mano É isso aí Ô, tem que parar ali no posto Ô, calma aí, parece que Hã? Parece que Alguém quer ligar o bluetooth aqui Calma aí Seita aí A rádio? Beleza Isso, isso Beleza Alô? Tem alguém aí? Alô? Ah, ah Opa É tu, Diego? É eu, tô aqui Ah, ligou a radia? Boa, ligou, ligou Ligamos, ligamos, ligamos É isso aí Aí Beleza Ô, Diego Diga, é o seguinte É, meu carro Ele tá com menos de meio tanque de combustível E também Eu acho que Eu preciso dar uma checada no óleo Então vamos parar aqui no posto Boa, porque eu acho que esse combustível aqui também Não vai dar pra chegar até lá não Vou ter que encher o tanque Beleza Ô, e eu vou ali no supermercado rapidinho pra pegar umas coisinhas aí pra viagem E é isso Beleza Nossa, mas as taquinas também estão horríveis Ô Traz uma taquinas pra mim Beleza, beleza Eu vi aqui que na conveniência, ó Tem uns bagulho ali pra vender Mas, mano, deve ser caro Então eu vou ali no supermercado aqui atrás, ó É isso Ô, vamos comigo lá, Nicas A minha taquinas coloca na mão de outra Ô, Diego, ó Tem que já encher Coloca na mão de outra Tem que ser um monte de óleo Beleza O tanque já encheu aí, ó Tira o carro aí, pode colocar o teu E vamos lá, Nicasord Vamos lá no mercado lá pegar umas coisinhas pra viagem Beleza, beleza Vai lá Ô, mas essa gasolina tá cara, né, cara Ô, ô, Nicasord Nicasord, olha Você tá vendo um carro plotado ali, mano Opa Tô vendo, mano Mas não mexe com aquele cara ali, não Ô, você conhece, velho Conheço esse cara aí, não é coisa boa não, viu Ô, mas será que ele tá lá, velho Ô, queria dar uma olhada mais de perto daquele carro, hein Esse cara é perigoso Não chega perto não, pô Esse carro aí, ó O dono desse carro é perigoso, cara O cara não é gente boa não, viu Nossa Ele é corredor Ele é corredor, tá ligado? Ô, e... Ele também se envolve com coisas perigosas, então Tipo... Nossa, mano Ô, e... E, tipo... Não, não Não, relaxa Acho que não vai não Tá ali paradinho Tá de boa ali Ô, então... É... E nessas corridas, cara Ô, só tem gente assim, né Lá nas corridas Só a gente é assim, cara Só carro lindo assim Que você olha e fala Meu Deus, eu quero um, cara Sim Ô, e os caras não são pra brincadeira, né Ô, ele passou aqui, ó Mano... Nossa Ela... A gente deu... Nossa Não, vamo pular, vamo pular aqui 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 Dá nada não Pô, vou arrodear aquilo tudo nada, velho Vamo por aqui mesmo Nossa Mas não é vista, pô Não é? Pô, mas eu tô com medo Falando sério mesmo Aquele cara não é coisa boa não Ô, e ele já fez alguma coisa pra você, mano? Cara Fez muita coisa pra mim já, cara Isso é louco No começo a gente que era brother Mas ele começou a desenvolver umas coisas erradas, entendeu? Sim Não mexo com esse cara mais não, entendeu? Nossa, é grande, hein? Ô Nossa Ô, mas tá meio vazio, né? Hum Hum Olha onde é que passa aqui Ah, é porque ele inaugurou agora a pouco também, né? Não sabia nem por onde é que passava, mas beleza Ô, a gente precisa de água Pegar aí um lanchinho aí, ó Água Pegar um lanchinho pra Diego também Só que assim, eu tô sem dinheiro, meu brother Não, não, não Fica pra mim Pode deixar, pode deixar Pode sim Então tá bom, então tá bom Vou pegar um suquinho aqui pra mim Ô, vou pegar uma energética aqui, ó Cara Ô, eu não sabia que tem essa entrada aqui não, velho Se eu soubesse Não tinha nem ido por ali Ô, mano, nem eu, cara É porque ele inaugurou agora há pouco também, né? Ah, é Nem sabia que tem isso na cidade, mas beleza Ó, o Diego tá esperando a gente ali Então E a gente tá se atrasando, velho Ô, você Eu tava aqui colocando gasolina nos cabos Ah Passou um cara sinistrão aqui com um siroco todo plotado, bonitão, cara Um siroco igual Ah, ah Ô, ô, ô Nicasode Era aquele cara lá, mano Era ele mesmo Que cara? Que cara? Que cara? Nossa É Então Nossa, mano Ele passou por mim aqui, cê é louco Ô Ô, 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 ô Na moral Ô, ô Nicasode Será que eu vou encontrar ele, mano, nesses racha por aí? Ah, mano Ele tá sempre nesses racha Eu nunca ganhei um racha dele, tá ligado? Não, mas Olha só, é o seguinte Se ele é o mais brabo dos racha, mano Minha meta é montar o Skyline, velho Pra ganhar dele Minha meta agora vai ser ganhar dele Calma aí Aceita Vai, aceita, Diego Beleza Radinho Radinho ligado Boa 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 Tô ouvindo, tô ouvindo Melhor do que nada É isso aí, é isso aí, vamo lá, David Bora Ô, 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 Nicasode Que que cê achou, mano Do meu siroquinho aí, mano Mano, tá bonito Tá macio Tá dando perfeitinho, cara A interna desse carro tá Ó Ó, ó Acelerada Acelerada Uh, caraca, mano Cortando Você quer uma balinha aí? Não, não, não Balinha boa, mano De menta Ô Ô, me dá um aí Só pra provar, vai Nossa, hum É boa mesmo, hein Ó É, mano Nossa Tô falando Ô, será que o Diego pega? Essa balinha minha preferida, cara Ô, cadê o Diego? Eu não tô vendo no retrovisor, não Eu tô comendo traquinas Traquinas No cocafão Ah, isso aí, hein Então Diego, é muito saudável, né, mano Ô, Diego, e aí, mano Como, como é o Peugeot aí, hein? Rapaz Mano, o carrinho fraco, hein, mano Olha no retrovisor Ele tá 120 por quê? 120 por hora Ele tá no retrovisor Ele não retrovisou, mano Tá vindo Vim Vou deixar, não Ih Calma Achava que era o Diego Vou acelerar mesmo Quero ver ele pegar Meu Deus Passou Não Ô, L de novo, velho Ô, e agora? Mano, não força o motor, não Vai fundir Vai fundir Não força o motor, não Tá, tá É de boa aqui Ó, a gente tá 200, velho Ô, o cara lá Que tava no posto lá O tal do LHC, mano Passou aqui, ó Sério, mano Que eles passam por E vocês dois subiram, pô Ele ficou, olha Ele ficou aqui, ó Ficou aqui na traseira Só encostando Só encostando Só encostando Sendo que tem as outras As outras faixas aí É, mano, ele tem um dos altos, minões Oxe Do nada, mano Ô, Nikasord É, é Ele parou ali, mano Será que aconteceu alguma coisa, velho? Isso, mano Que esse cara aqui Esse cara Passa aí, passa aí Nem para que esse cara é perigoso Mano, será que quebrou o carro Ele tá mexendo no... Nossa Nossa, quebrou, hein Ah, que, mano Ele vem... Tomara que venha quebrado O cara vem aqui todo se achando, ó Passando da gente E aí, toma Quebrou o carro também É... Tomou Será que quebrou mesmo Ou ele parou ali Só para dar uma provocada, mesmo? Será, velho? Ih... Esse cara tá muito estranho, mano Tá muito estranho Cara, sinistro, né, velho? Mascarado Esse cara... Tá tudo Sim, sim Ô, Diego, cadê você, mano? Esse Peugeot aí tá manco, hein? Tá manco, de verdade Ih, caraca Ih... Ih, luz do olho aqui, ó Esqueci, mano Nossa Nossa, vai parar aqui Vou parar, vai parar Já parei aqui Ô, ele passou Cês viram, mano? Ele passou de novo Eu vi, cara Tá muito estranho Tem que trocar o olho aqui, Diego Ô, seria da hora se eu tivesse comprado o Uno, né? Pelo menos não ia ter problema aí, Diego Olha Beleza É, mano Ô, será que tem jeito aqui? Será, mano? Se parte, ó Ó Opa Olha ali atrás pra mim Opa Quanto que tá o preço do olho aqui, meu querido? Quarenta... 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 Caraca, mano Quarenta... Quarenta conto, Diego Não... Calma aí, só um minuto Deixa eu perguntando aí pros caras Não Acho que um litro só dá Acho que um litro só dá Ô, então, mano Tipo assim Eu já te falei, né? Ah Não, não, não Não sei se tem quarenta conto aí Ô, eu escutei daqui, mano Eu escutei quarenta conto Tá caro, hein? Mas beleza, beleza Pode pegar Pode pegar, pode pegar Ô, meu Ele tá falando ali, ó Opa Opa, opa, opa Trinta e nove... É... Novecenta e nove Trinta... Trinta e nove, noventa e nove? Caraca, abaixou, mano Nossa, abaixou demais Nossa Desconto maravilhoso Nossa, que desconto, hein? Que desconto, hein? Que desconto, hein? Que desconto, hein? Acho que um litro só dá bom, mano Ué, se ele não fez... Um litro tá bom, né, moço Acendeu a luz, né? Acendeu a luz, acendeu a luz Mas ele tinha acendido a luz antes lá Quando... Quando a gente tava na cidade Quando eu fui buscar o... O... Só que aí eu não tinha falado nada, né? Eu deixei pra avisar Quando tava chegando no posto Pronto, galera Não, tudo beleza Então, se ele... Ele chegou até aqui Não tá fazendo barulho Eu vou... Vou pegar comigo aqui Olha, se... Se bem que tá assim, tá assim Fez um pouquinho de barulho estranho ali Mas eu fiquei calado Ô, pegou aí? Coloca lá, coloca lá Eu não sei mexer, não Peguei, peguei aqui, ó Esse aqui, ó O mais pequenininho O mais barato, cara Nossa, o mais... Não, deixa eu dar só pra gente chegar lá Esse carro aqui é alugado mesmo É... A seguradora assim, ele é pau Da outra... Traz outro carro pro Alisson É... É... Ô, Diego Pega o funil ali pra mim Fazendo favor É que tipo... Eu pedi... Eu pedi lá pra alugar, mas... Eles não falaram nada Sobre óleo e tal Falaram que tava completinho E tava tudo de boa Era só viajar Mas... Beleza, né? Segurador Não é engano, pô Ô Ih, ih Beleza, beleza Ih, pessoal, pessoal Olha só, olha só Vou colocar, vou colocar Nossa, olha que tá chegando aí Ah, mano Esse cara é de novo, rapaz Ele chegou acelerando, você viu? Opa aí, irmão Opa aí, irmão Sobe? Sobe É... Como é que tá o preço dos pneus pra nós ir? Ô, meu É que aro e... É... Os quatro pneus? Agora 19 pra nós É os quatro pneus? Não, só os dois da frente só Nós por... 439 Ah, pode trocar os quatro Pô, você vê que o carro dele é muito lindo, cara Ó Bem plotado Muito top Pode trocar lá já pra nós Tá, os dois, né? Os dois da frente Tá do caixa, tá Muito top Pode apagar aqui mesmo pro senhor? Apagar aqui, meu Apagar aqui Apagar aqui Apagar o topo dele, hein, mano Sinistro, hein Tá, tá muito top, né, diga? Certinho, certinho Certinho Valeu, meu Ô Ô, irmão, tá muito bom É? Opa, irmão, e aí? E aí, quebrado, suave? Suave, mano Não é Não Ô, e o que aconteceu aí com o Sirocco, mano? Já dado um pau ali na pista ali, os pneus começaram a cantar muito pneu ali nas curvas ali Ah, tá ligado Eu tinha que dar uma parada pra mim que era Tá desgastando, né? Entender, entender É É muito forte, né? Eu vi... Ah, tô ligado Não? Não, eu percebi, eu percebi Então, eu percebi ali quando a gente tava vindo lá atrás que você deu uma parada, ficou no meio da pista Aí eu pensei, ah Acho que ele parou pra fazer alguma coisa, né? Percebi que você tava colado na gente, aí acelerando Aí... É, vou dar um peguinho aqui Ih, esse carrinho vermelho aqui Cara É É Tá original, tá? É uma foda Tá original, do jeitinho que foi fabricado Ai, ai Tá indo do que, parceiro? Tá indo do que? O que que você tá indo, hã? Eu sinto seus biómetros Tô suave É, tá Tá Quer tomar um couro, cara? Você quer tomar um couro nesse carro? Quer tomar? Hum? Esse carrinho branquinho aqui também Olha Qualquer dia Qualquer dia nós vamos roxinha voando o carro, hein? Ó, bem, bem que... Olha Vou falar até onde tá daqui, ó Eu te mostro uma surpresa Esse aqui é pra carregar peça O que importa não é a força do carro É, 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 é... É o piloto que tá atrás do volante É isso então Então é isso aí Mas é isso aí Vou meter marcha então, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Você tá pronto pra tomar um couro na pista? Na boa, total É, pode mais, não Beleza, beleza Vamo lá, vamo lá Ô, ô, ô Nikazate, cê quer ir, mano? Cê quer ir aí na pilote? A gente tá no sinistro, mano Cê quer ir na pilote, Nikazate? Não, pode ir, pode ir, pode ir Beleza Já quebrei meu carro Tô com medo de quebrar o seu tamanho Não, ah, de boa, de boa Mano, e esse viado aqui? Que brisa é essa? Olha Que isso, cara? Pô, o que significa isso, mano? Tato é gigante, cara Ô, ô, Diego E esse não aí, mano? Acho que ele tá quebrado Não sai do verde, velho É, então Ah, é o outro ali na frente Isso aqui é bom Nossa, é o... Ah, foi, 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 foi Ô, Diego Guia nóis, nós não sabemos onde é, não É? Essa é a direita aí, ó A esquerda, a esquerda Ah, aqui ó A esquerda Ih, mano, chegando uns... Uns caras ali Ô, você tá só ali do lado Você tá só ali que não? Chegamos Na onde, na onde, irmão? Ali, ó, do lado, ali, ó Mano, esse cara tem a voz Ali, ó, aqui do lado Tem muita voz do Lucas lá Que eu comprei esse calhane, né, Diego? É, tá... Tá, tá... Como que eu vou dizer? Tá familiar essa voz Tá familiar Caraca, eu queria ir embora Mais gente, vim aqui Ah, é, meu pai comendou os bagulho Oxi 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 Olha aqui É o Lucas E aí, Lucas, mano E aí, meu querido Ah, é, mano, caraca, velho Ô... Ô, foi... Ontem, né? Não, 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 não Ontem não Ô, você bebeu Ah, não Eu tô coisado com o tempo, velho Tô entendendo mais nada Faz... Faz uns quatro dias, mano Ele tá passando muito rápido, né, meu mano? Sim Nossa, velho, tô entendendo é nada Sim, ô... Ô, você tá cheio... Você tá cheio dos empreendimentos, né, ô, Lucas Ô, velho Eu liguei pro fornecedor pra ele Pra vestir umas peças aqui Que eu tava fazendo pro Skyline Ele marcou comigo que eu vim aqui Eu não sabia que era você que tava aqui, não Ah, não Não Nem eu, velho Nem eu esperava Ô, mas calma aí Mas calma aí Ô... e... Nicasar, cê tá... cê tá observando Nicasar Ô, mano Eu não entendo Mas esse carro é pra vender, cara Esse carro é pra vender É que... Tipo assim... Falaram alguma coisa aqui É... Nada Deixa eu colar a boca Hã É o Diego, né Que... É o Diego, o Diego Pera... Mano, por que que isso aqui tem meu nome? Hehehehe Diego Nicasar Surpresa pra você, meu querido Eu te prometi um carro, certo? Não te prometi um carro? Não acredito, mano Nossa Prometi um carro Esse carrinho... Esse carrinho tava lá na... Na... Tava lá no... No galpão do Lucas lá Tá ligado? E... E eu... E eu o seguinte... Mandei ele preparar e colocar seu nome Que cê comentou Nossa, boa Aí eu fiz o carro Mas eu pedi o carro pra você Pô... Isso é isso, mano Ah, meu amor é um... Um cinquizão Meu nome é Nicasar... Meu nome é Nicasar, né Tá personalizado Deu pra perceber já Deu pra perceber o carro inteiro já Nossa, mano Ó a fibra de carbono no capô Eita Obrigado mesmo, meu mano Ah... Ô... E... Pepe... Tiago, ó... Eu tinha... Eu tinha combinado... Eu tinha... Eu tinha combinado com o fornecedor Pra ele deixar o carro escondido Aí quando a gente chegasse Mas aí eu acho que ele esqueceu e deixou aqui na frente Mas é o seguinte... É uma surpresa Ficou legal, hein, mano Nossa... Ficou legal Olha, pessoal Surpresa aqui pro Nicasord, ó O Diego aí preparou o carro pra ele Ele tinha mandado a volta pra mim, cara Nossa... É, eu já sabia Muito top, muito top Ô, Diego, brigadão, mano Eu bem que eu não entendi que você tinha me ligado do nada Assim, tipo... Ô, ô, ô... Cês tão ouvindo esse... Esse carro de som que tá passando ali na cidade, véi, ó? Cês tão ouvindo? 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 Cadê? Tá passando ali por ali, mano Ali longe Olha Ô, chega aí, Lucas Chega aí Então, mano Ô, o Skyline lá, véi, já tá nos processos já Ô, já... Já mandei... Já mandei consertar lá o... O... A lataria Nossa, aqueles ferrugem já era Acabou tudo Caraca, sério, velho? Sim, sim, sim Ô, quero ver esse carro pronto, hein, mano Nossa, você tem que ver, mano Cê tem que ver Aí, tipo... É outro carro já, né? Sim, sim, é outro carro Só que o pior é O motor ainda tá... É o mesmo, ainda é o mesmo Por isso que hoje eu vim aqui com o Diego Ele fez aí uma lista de peças com vocês aí E a gente veio buscar, mano Pra... Pra acelerar lá o processo Ô, Diego, chega aí, mano Ô, Diego Ó Tava ele babando ali no carro ali com o Nikazote Nossa Exato Sim, eu esqueci Ô, quase esqueci aqui Nikazote Parabéns, mano Pelo Civiczão Tá brabo Ô, o que eu mais... Parabéns O que eu mais gostei ali, mano Na moral Muito obrigado Na moral, hein Cibra de carbono, hein, mano Agora vamos ao que interessa Sim, sim Ô, Lucas, me diz uma coisa O Juninho deixou com você aí a... A... A cópia da lista Ou eu vou ter que... Que te falar o que que tem Que pegar Então... Então, ele deixou só pra... Afirmar mesmo Fala... As... As peças aí Ó, então é o seguinte Eu vou querer o seguinte Eu vou querer um turbo de 5 polegadas, entendeu Da HKS Que eu tinha pedido Ixi, certo Nossa, Rapaz Eu preciso de pinça de freio com 4 pistão 4 pinças de freio com 4 pistão Mano... Sim Tá na lista, tá na lista Tá na lista Tá na lista Cara, deixa eu falar Essas peças são tudo importadas Tá, só a mesma coisa importada Não, de boa De boa, de boa O Alisson ali, ó O Alisson ali tem dinheiro Ó É, vai Ó eu vou precisar eu vou precisar de uma suspensão as peças todinhas preparadas dianteira e traseira, tudo independente tudo independente confere, confere confere, pô eu quero um filtro de ar que tá nosso ô Diego, vai ficar muito brabo, mano vai ficar bom eu quero uma caixa de câmbio sequencial de troca rápida olha pessoal, isso aí é tudo peça pra o meu skyline deixa eu achar acho que tá alguma coisa aqui beleza, eu vou organizar lá o espaço vai estar naquela caixa ali olha a lista aqui os caras estão conversando sério sim, mano, só peça só peça forte, velho eu tô achando que o meu skyline vai ser o mais rápido o skyline mais rápido da cidade isso ali, ô Lopes opa sim queria falar não mas só essa aí, amigão não, não não, sério parabéns pro Diego, pô tá montando esse carro não, parabéns pra ele, Palmas porque esse carro vai virar uma um... mano, eu quero o carro ó, o mais forte que der pra deixar ele, mano perfeito eu quero eu quero que seja o skyline eu quero que seja o skyline mais brabo da cidade o mais rápido pra dar pão em todo mundo eu garanto é isso eu garanto, eu garanto ô Diego, você me ajuda a colocar as peças ali qual carro que vai ajudar? nos dois, nos dois vamos pôr nos dois, né mano vamos pôr nos dois carros ali por isso que a gente veio com os dois porque não ia caber nenhum só eu preciso trocar de carro pegar um carro maior pra pegar as peças é, então eu falei pro Alisson que ia pegar bastante peça aí ele tá com esse carro alugado aí até falei pra ele vir comigo a gente ia vir junto num carro só mas não ia caber num carro só aí a gente veio com os dois, entendeu? vamos pegar aqui e colocar lá e aí Johnny Cazord Johnny Cazord ajuda nós a pegar aqui as caixas aqui e colocar nos carros lá ajuda sim, ajuda sim, pô eu vou descer o banco do Peugeot aqui e eu vou olha, olha eu vou eu vou ajudar vocês aqui a carregar tá, eu vou eu vou gravar já é uma bastante ajuda então vai lá, vai lá tô gravando aqui vocês carregando ô Alisson olha aí ô isso cansa, hein gravar cansa, hein é isso aí ô Lucas ô Lucas ô Lucas eu tava quase esquecendo é eu pedi uma embreagem também eu pedi uma embreagem também deslizante será que veio, cara? a gente conferiu ali ele falou ali, ó peraí, peraí tá aqui, ele falou que ia deixar aqui peraí, deixa eu pegar aqui e aí tá aqui, ó tá aqui, ó tá aqui, ó tá pesado, tá pesado boa quer ajudar ele, no casal? eu acho que vai não vai caber espaço não acho que vai ter que colocar aqui, ó vai, vai, vai pode colocar, pode colocar nossa beleza não entendi não, nossa meu braço tá doendo aqui, velho tanto gravar aí, vocês pegou tudo, pegou tudo pegou tudo cara, última caixa tô chegando não, tô só rindo foi no meu, eu não fui nesse cara com barba aí, não foi no meu lá tá montado, tá montado mas tem que caber o Alisson é de passageiro empurra, empurra beleza, beleza deixa eu te falar eu tô com um catálogo ali o Alisson ainda tá nas dúvidas dos body kits quando ele decidir eu vou te pedir, irmão e você consegue em menos de uma semana pra mim trazer esses body kits quando ele decidir? sim, cara eu acho que eu consigo sim só ver com o meu importador lá deixa que ele consegue sim beleza hoje à noite eu vou ver com ele aqui mas acho que hoje à noite ele já vai me dar uma resposta certo, Alisson? certo, certo pra gente pedir pra terminar esse carro, né é que eu vou dar uma pesquisada eu vou ver primeiro quais os melhores e tal aí eu falo boa não, demorou demorou aí depois eu passo o preço lá o Diego aí, sei lá pro Alisson beleza fala aí, mano ficou muito salgado o preço aí, mano e eu tô com medo, hein vai mandar pro e-mail vai mandar pro e-mail pra ele não tomar um susto pra ele tá sentado acho que não é melhor falar aqui não, né bom, então é o seguinte é olha olha acho que é tanto número que não tem como falar não, tô brincando tô brincando beleza, então então é o seguinte eu vou falar aqui pra galera que tá assistindo deixa muito like pra eu conseguir pagar as peças e mano já sabe compartilha pra geral vai se inscrevendo aí caso não seja inscrito e eu vou encerrar por aqui porque o vídeo tá ficando muito longo eu acho que já tem uns 40 minutos então é isso aí valeu aí o Nicasord o Lucas eu posso chamar de Lucas mesmo Lucas LK é nóis beleza Lucas LK e o Diego aí que tá cuidando do meu carro é isso aí ó mano se não fosse vocês eu ia tá nossa eu ia tá numa situação agora com um lancezinho lá paradão sem saber o que fazer e é isso aí vocês tão me ajudando nesse projeto top mano e é isso só tenho a agradecer a vocês aí e Diego quero o Skyline top é isso aí falou falou vai ver como ele vai ficar é nóis é isso aí se você gostou já sabe vai deixando seu like tamo junto fala é nóis e fui até o próximo episódio tchau tchau .